A disputa de cima não e do desafio gigantes Dando continuidade então ao nosso evento Para mais uma luta de boxe Do corner vermelho do show Ele representando a equipe Glinice Barra Brasil Industrial Gabriel Marques E o seu adireçado no quadro azul E o seu representante da equipe Flávio Maia Luchy Sante Sjonsson E para este combate o nosso responsável será o mestre Ale Monsinho Obrigado Obrigado Boa 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 Isso! 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 Não tem nada! O papel vai embora! Vai dar uma cabeça! Vai dar jab! Isso! Continua! Isso! Continua! Isso! Isso! Tá sem cabelo! Tá sem cabelo! Isso! Não tem nada aí! Muito bom! Ok! Isso! Ok! Pira a mão mais duas! Pira a mão mais duas! Isso! Eu já dei na foto agora! Muito bom! Muito bom! Um, dois, três! Isso! Continua! Isso! Calma! Calma! Um, dois, três! Isso! Um, dois, três! Um, dois, três! Isso! Muito bom! Um, dois, três! Isso! Um, dois, três! 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 da Léas Chin e o Felipe do Santos, da Royal Prince Chin. Prepara também aí o Eder Lucas, da Zadar, do Chin e o Kevin do Zadar, da Black Tyler. Combate de Wai Thai. 3 gols, 3 gols, 3 gols. Um, dois, três. Um, dois, três, entendeu? Fica mais pra ele. Um, dois, três. Um, dois, três. Diz, disciplinado. Um, dois, três, entendeu? Agora vai me levar a corda. Isso. Fica mais. Entra, sai e volta, meu. Entra, sai e volta. Entra, sai e volta. Fica mais. Trabalha a cabeça. Sua cabeça tá parada. Você vê? Sua cabeça tá parada. Isso. Continua. Aí. Aí. Tá pedindo, meu. Tá pedindo, meu. Tá pedindo, meu. Muito bom, muito bom. Um, dois, três. Um, dois, três. Isso. Fica mais pra ele. Um, dois, três. É isso aí. Isso. Tá pedindo, meu. Boa. Calma, calma. Calma. Um minuto. Boa. Aí, calma. Calma, calma. Bota, calma. Não, vamos. Não tem nada aí, meu. Isso. Vai, calma. Vai, calma. Calma, calma. Sai da corda. Sai da corda. Saia 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 da corda. Aí, calma. Volvendo a cabeça. Vim, Gabriel. Vim. Bate, bate, bate. Vamos, vamos, vamos. Isso. Vai, calma. Isso aí. Boa. Aí, garoto. Aí, garoto. Thank you. 會不會 superstiores, Humau. Si. Guau. Missou. Multipla. Ma calma. Flugion. Guardo. Ma calma. Salma. plate, Good. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL